Aqui com os destaques do mundo da bola, o japonês Tomoya Murassi fez o segundo gol da partida, um golaço de fora da área. Tomoya, conta aí pra gente como que você acertou aquele chute de longa distância aí. Eu sempre treinava pra chuta, né? Aí sempre com concentração pra vencer o título. Na verdade nem olhei gol, só que acho que acostumo com raça também. Precisava gol também. É isso aí. Como que tá a expectativa pra você ir pra África do Sul, representar o Japão na Copa do Mundo de Futebol de 5? A gente só mostra como que é, ainda da bola. Só. Muito empolgado? É, tô ansioso também. E qual que vai ser a sensação de você vestir a camisa da seleção japonesa? Você que é um japonês, joga numa equipe latina, com vários estrangeiros, e conseguiu, através do sucesso aí nesse time, representar o seu país? Na verdade, sonho, sonho. Agora, agora é só mostrar como que é o nosso chute de jogo. E como que a sua família e seus pais receberam a notícia que você vai representar o Japão? Minha família? Como que tá achando? É. Eu, qualquer jogador que jogue, eles ficam felizes. Alegria. Tá bom então, Tomé. Muito obrigado e meus parabéns. Obrigado. Obrigado.